Jason, meu menino muito especial Estou desapontada com você, Jason Você me desobedeceu Deveria ter voltado pra casa Era para matar só alguns deles Mas a culpa é minha Eu deveria saber que você não seria capaz de parar de matar Você é como um grande caos estúpido Que não consegue parar de comer Mesmo quando o dono diz que já chega